Música Está começando mais um noturno, hoje mostrando o duo do acordeonista italiano Renzo Ruggeri e o pianista Claudio Filippini, na quinta edição do Festival Internacional de Acordeon de Belo Horizonte. Com vocês! Música 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 Tchau, tchau. 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 Prontinho? Que forte! Música O Noturno fica por aqui e eu espero você na próxima edição Para rever este show, acesse nosso canal no Youtube Nos acompanhe também no Facebook e no Instagram Até mais! Vai, Ramon! Música 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 Música